E Nova Granada comemorou 92 anos, olha foram três dias de festa e muita comemoração para os moradores da cidade e olha só, claro, nós vamos lá acompanhar um pouquinho dessa festa e a Melissa Alcântara mostra pra gente agora na reportagem. As atrações agradaram em cheio a todas as idades. Tá muito bom, tá muito bonito. Legal, eu gosto muito de desfilar. O pequeno município, que tem pouco mais de 20 mil habitantes, não economizou em alegria e animação. Várias foram as atividades por conta do aniversário da cidade. Comemorando, ouvindo música, trazendo cultura, porque eu acho muito importante, eu vou tentar trazer de dois em dois meses uma banda, uma orquestra, alguma camarada, alguma coisa pra população, porque fica assim, família, ouvindo música, estimula, estimula sempre fazer bem. Os mais velhos também participaram. Aos 92 anos de idade, Dona Dita era toda empolgação. Fiquei convidada e gostei, mas veio pra cabeça. O desfile trouxe temas atuais, como sustentabilidade, preservação do meio ambiente e inclusão social. Diversão a serviço da informação. Durante três dias, os moradores de Nova Granada comemoraram os 92 anos da cidade. Dias de festa para celebrar as conquistas, mas também para lembrar quais são os desafios daqui pra frente. Agora vem a área de arrumar emprego pra esse pessoal. Além de gerar mais renda pra minha cidade, pra que eu possa reverter pra eles, eu vou dar oportunidade pras pessoas. E festa de aniversário que se preza tem bolo. Aqui não foi diferente. Este foi feito com carinho por voluntários de uma escola da cidade. Quem provou foi só elogios. Nossa, o bolo tá gostoso demais. Eu achei muito gostoso. É bom. Delícia que tá esse bolo, gente. Tá o gosto de Nova Granada mesmo. Porque Granada é doce. Tá o gosto de Nova Granada mesmo.